É o Natal dos Sonhos mais uma vez. Mais uma vez nós estamos pensando nos outros porque a solidariedade é capaz de transformar o mundo. Quando todos nós abrimos nosso coração diante das necessidades, diante do sofrimento dos outros, este mundo poderá ser melhor. Pois o Natal dos Sonhos veio para ajudar a pensar nas outras crianças, nas crianças pobres, nas crianças doentes, nas crianças que estão nos hospitais, nas crianças que sofrem. E as crianças que estão felizes, com saúde, que estão sonhando com o Natal bonito, ajudarão outras crianças a viverem o Natal mais feliz. Vamos participar todos com muita força, com muita generosidade da campanha do Natal dos Sonhos deste ano e nós alegraremos a vida de muitas crianças neste Natal. Deus abençoe a todos, Deus abençoe também aos organizadores do Natal dos Sonhos, aos apoiadores, a pastoral do menor, a todos os colégios, escolas católicas, a todos, enfim, que estão dando as mãos, estão se dando as mãos para que haja mais solidariedade e assim haja mais alegria neste Natal.